Galera, um adendo rapidão do meu último vídeo que eu fiz falando a respeito da Bárbara, não sei o que lá Eu falei do rapper branco, tá? E o que acontece? Eu fui assistir uns vídeos, como ficou relacionado, apareciam alguns vídeos pra mim De pessoas do movimento negro falando a respeito desse vídeo também, tá? Eu só tinha visto o vídeo do Jack, não tinha assistido outros vídeos Aí depois eu descobri que tinha mais gente falando sobre isso E galera, aqui vem a crítica agora ao movimento negro, mais uma vez Mano, aquele rapper é branco, pelo amor de Deus, ele não é negro, tá? Deixem de ser idiotas Vocês querem só porque o cara canta rap Ou então talvez que ele tenha um pai ou uma mãe negra Não significa que ele é negro, tá? Ele é branco, foi mal, mas ele é branco, tá? Ele não é negro Valeu galera, tá? Até a próxima aí